. 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 Daí os caras pararam levador né, mas acabou com uma parada assim, de pé. Daí eu come tirando óleo assim, mata com a mão e estrega na camisa. Daí o seu palmeirente fica com meio receio assim, quer ficar por baixo e fala, ah, com o poço da abelha eu comia. Daí o seu palmeirente. Daí o seu palmeirente fica com meio receio. E aí O seu palmeirente fica com meio receio. Deu seu palmeirente fica com meio receio. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL